Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você me assiste. Seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazone e hoje a gente vai falar da máquina de fazer renda, a máquina de pagar proventos que é a Taesa, a ação mais segura ou uma das mais seguras da Bolsa e uma verdadeira máquina de gerar renda, uma verdadeira máquina de pagar dividendos e proventos, porque hoje eu vou comentar sobre o mais recente deles, que é uma fusão entre juros sobre capital próprio e dividendos, líquido e um pouquinho ali, quinzão de IR, mas é um dividendo estupendo, certo pessoal? E até já passando aqui direto para o assunto, eu trago aí o fato relevante, peço perdão pessoal do celular, eu vou dar um zoom para vocês enxergarem aqui qual é esse provento, então vamos lá. Você, detentor de Taesa 3, Taê 3 ou Taesa 4, Taê 4, você vai receber no montante juros sobre capital próprio e dividendos cerca de R$0,45, que serão pagos no final do mês, já coloco aqui mais ênfase nas datas, e você da Taesa Unit, que se eu não me engano, a Unit são três preferenciais e uma ordinária, é a junção, é o pacote, você vai receber ali R$1,35, tá? R$1,35 é o que você vai receber aproximadamente, tá? Quais são as datas, pessoal, desse provento espetacular? Tá, vamos lá. O pagamento intercalar, né, JCP e dividendos, ocorrerá até o dia 31 de maio. Então, até o finalzinho do mês, se é o e-mail igual a oi, vai ser muito interessante para você, porque você vai estar rentabilizado aí pela Taesa. A posição para você dormir, tá, com o ativo, seja a ordinária, preferencial ou a Unity, é dia 18. Então, dia 18 de maio é a data base. Dormiu comprado ali, em uma delas, você vai ter o direito de receber esse pagamento até o dia 31 de maio, data e sendo, então, dia 19, um dia pós data base, tá? Essas são as dias importantes, as datas importantes para esse superdividendo. Pessoal, agora pulando para a análise gráfica, né, deixa eu vir embaixo do vídeo aqui, acho que fica melhor para vocês, tá? Dividendos, na minha opinião, é um, vamos dizer assim, é a porta de entrada mais suave para a Bolsa de Valores. Nós, que somos privilegiados, que ponto um, temos condição de aplicar no mercado financeiro esperando o retorno. Dentro dessa casta nossa, hoje que é muito pequenininha, vamos dizer assim, 3% da população hoje aplica, tá, investimentos. Uma porcentagem ainda menor desses CPFs na Bolsa tem condição, tá, de continuar aplicado, tá, sem receber nenhum tipo de retorno financeiro das suas aplicações, tá, retorno líquido, tá, renda de fato. Não rentabilidade do ativo, mas renda ali caindo. Então, dividendos tem um papel até, vamos dizer assim, sócio-econômico, mas principalmente emocional, tá, de manter essas pessoas, de manter o cidadão médio, nosso cidadão médio brasileiro, na Bolsa. Porque, poxa, a gente aplicou em um mês, ah, não adianta a gente pegar o dividend yield que estão nos sites aí de informações dos últimos 12 meses, nós temos que saber o nosso, o on cost, que chama, né, e nem sempre nós temos oportunidade de aportar todo santo mês, todo santo trimestre, tá. Então, pensando nessa situação, nesse debate aí, como que o mercado de ações, como que o mercado de renda variável pode, tá, atingir o cidadão comum, por exemplo, dividendos é uma belíssima porta de entrada, e aqui no Brasil nós temos um elefante branco, que é o juro sobre capital próprio, só aqui tem isso, tá, e um elefante branco ainda mais branco, ou até dourado, se você quiser, é o fato de não pagarmos imposto de renda em cima dos dividendos ainda, tá. Então, é uma porta de entrada que nos protege, Bolsa de Valores em um país dolarizado, né, nem vou comentar sobre a Argentina, mas o Brasil cada vez mais é, tá. Nós temos aí muita dificuldade em conter o valor da nossa moeda, tá, bem melhor, né, quem é da geração mais antiga do que a minha, eu nasci em 90, então, pegou lá o período aí para a inflação, você sabe muito melhor do que eu, do que é ter uma moeda volátil, tá, mas ultimamente nosso real tem sido volátil dentro do contexto dos Nutellas, que nem eu, aqui que nascemos na década de 90. E você participar do mercado financeiro, muitas vezes, não é nem rentabilidade real que você vai ter, vai ser ali uma proteção, por quê? Taesa, por exemplo, a gente tá vendo, eu tô vendo na conta de luz, só aumentar, tô vendo ali o preço de uma fraldinha, só aumentar, então, você participar de uma Taesa como acionista, de uma JBS, de uma Marfrig, de uma Minerva, do BR Foods, a gente vai estar se protegendo e quando essa proteção, tá, investindo na ação, nos dá ali o presente que são os dividendos e nós temos, né, que é uma porcentagem ali, um teco do lucro desses ativos que nós estamos pagando na conta aí, na gôndola do mercado ou simplesmente no boleto no final do mês, esse dividendo, se nós temos a possibilidade de reinvestir, bom, tá, nós estamos vencendo na vida, vamos dizer assim, que vivemos hoje, principalmente de manter o nosso poder de compra, tá, então, se você tem essa possibilidade, a Taesa é um belíssimo, dentro dos setores, tá, de dividendos, pra você diversificar a carteira de dividendos, eu sei que aqui, o canal, eu não falo sempre de dividendos, não falo só de proventos, tá, porque a bolsa é muito mais do que isso, e o meu perfil até, tá, meio que utilizou o nome dividendos ali, pra trazer uma versão mais gráfica, pra trazer uma informação sobre outros ativos também, ativos como a Mil, né, que eu comentei recentemente, ativos que não são tão redondinhos como a Taesa, por exemplo, tá, mas eu sei muito bem o quão importante dividendos, tá, sei a total importância. E agora, trazendo o gráfico da Taesa pra vocês, pessoal, o que eu vou tentar descrever aqui e falar sobre o comportamento? Bom, a Taesa, o último grande pullback, tá, a última grande venda que nós tivemos na Taesa, Taesa 11, essa que vocês estão vendo, gerou cerca de 13,5% de queda, algo em torno de 49 dias, então vamos colocar aí que a Taesa, quando cai, tá, não é uma quedinha lenta, perdão, não é uma queda rápida, ela tem ali um ciclo de queda. Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente percebe que sim, esse ciclo se repetiu aqui em alguns momentos, em 2018, em alguns momentos em 2019, 2020, aqui quase 2020, então, aqui em 2020 com certeza. Então, ela tem no seu DNA, assim como a transmissão paulista, momentos de calmaria. E eu trago a análise gráfica aqui pra vocês, sempre pra tentar tirar proveito, dar um edge, né, dar uma vantagem pra nós, varejo, tá, esse é o intuito do canal, também utilizando o preço, não só fundamento, tá, porque fundamento cada vez mais, nós temos aí robôs nos dando informações, cada vez mais tá mais automatizada a parte do fundamento. A parte de tomada de decisão e discernimento, tá, é que muito provavelmente nunca será automatizada da maneira mais eficiente possível. Lógico que temos robôs também em gráficos, mas os robôs não têm ainda a nossa inteligência, o nosso discernimento, né, pra identificar. E aqui, pessoal, pra desenhar algumas ferramentas para que depois o robô execute, né, e essas ferramentas que eu desenhei podem ser efetuadas e tomadas da decisão aí via automatização, né, mas a ferramenta tem que ser manual, que é um canal de alta, tá, e essa oscilação dela é em torno aí de 13,5%, cerca de 40 a 50 dias úteis. O que eu trago, então, pessoal? A base desse canal de alta é ali, às vezes, o ponto de super suporte, o ponto onde os compradores, na minha opinião, vão ter interesse em comprar e vão desequilibrar a oferta e demanda, eles vão estar ali ultrapassando as ordens de venda, fazendo com que os preços subam, tá, oferecendo demanda, beleza? Então, a base desse canal foi suporte ali em setembro, outubro do ano passado, foi suporte de novo em março, tá, e eu considero ser suporte em um momento futuro. Daqui a 30 dias, 40 dias, vamos ver, tá, o próximo ciclo de 50 dias terminaria ali em julho, que é essa linha vertical aqui, ó, e os preços de suporte que eu tenho atualmente, R$35,09, R$33,61. São esses dois pontos e nós, via gráfico, podemos colocar um alarme nesse canal de alta, podemos colocar alarme em preços, tá certo? Eu coloquei no meu IFR, que vocês estão vendo na base aqui do meu gráfico, IFR ali, um alarme, que também serve para me ajudar quando a Taesa entraria em um desconto, tá? Baita empresa, baita fundamento e um desconto. Então, no ciclo dos preços, que é diferente dos fundamentos. No caso do IFR, pessoal, eu evito comprar quando ele está sobrecomprado, tá, quando ele está sobrecomprado, sobrecomprado, tá? Sobrecomprado de novo, certo? Evito comprar aqui, sobrecomprado, tá? Ops, desenho um a mais. Então, eu utilizo indicadores ali para me ajudar a, além de desfrutar de uma boa valorização do ativo, do preço dos ativos, rentabilidade aí, também comprar, ter o meu dividend on cost, que é o meu dividend yield, em relação ao meu preço médio, mais atraente até do que aquele que está no status investe, no fundamentos e nos sites que nós temos aí nos últimos 12 meses. Então, adiciona, tá? Agrega a análise de preços para mim, pessoal. E é por isso que o canal está aqui, para trazer o bem bom, os fundamentos, tá? E trazer o quando pode ser ainda melhor, que são os preços, tá? Quem acredita, quem está com a expectativa de super suporte, pessoal, de otimismo, já para maio, certo? Eu vejo que o momento atual é o tal desconto, tá? Se nós pegarmos aqui esses 13,24% de queda, tá? É justamente a 37,3, né? A mínima atual foi em 37,20. Então, falta alguns... Falta 17 centavos aí para completar esse tal pullback. E esse canal de alto, então, na parte superior, eu estou desenhando agora resistência, tá? Porque a primeira parte realmente resistência que conseguiu sobreviver é a parte central. A parte central é esse traçado aqui em branco, espero que o pessoal do celular consiga enxergar, tá? Que funciona da seguinte maneira, é o ponto bipolar, só que ele agora é inclinado, né? É horizontal, tá? Então, o preço... Deixa eu tirar o zoom aqui. O preço de baixo para cima, em relação à parte central, a mesma linha inclinada vai se transformar, tá? Em resistência, tá? Resistência. E agora, resistência de novo. Agora, de cima para baixo, é a primeira vez que está se comportando como suporte, tá? Base do canal é suporte, o topo do canal aqui é resistência e o meio funciona aí. Para quem está super otimista, o meio pode ser a boa região, tá? De cima para baixo, suporte. De baixo para cima, resistência. Certo, pessoal? Essa aqui é a Thaísa 11. Eu tenho os suportes, como eu falei, na casa dos 35,9, 33,61. Região de resistência intermediária, 38,91, tá? Só volto até tendência de alta para o meu próximo alvo, que está lá em 52,44, tá? 52,44. Só vejo a oportunidade aqui de utilizar essa base, essa região central do canal como suporte quando e se os preços fecharem acima, tá? Dos 38,91. Fechou acima, acredito que o toque de cima para baixo na região central será suporte. Certo? Bom, essa aqui foi a Thaísa 11. Vamos para a Thaísa 4, preferencial, mesmo estudo, pessoal. Canal de alta, região central, resistência, resistência, resistência foi rompida. já foi suporte aqui, no caso da Thaísa 4. Se voltarmos, será suporte novamente para quem está super otimista. Para quem quer o super desconto, tá? E aí, de novo, o viés, que talvez a máquina não consiga ter, tá? Que a inteligência artificial ainda não consiga ter, que vai um pouco além do binário, tá? Esse viés, quem está procurando lá o 20 do IFR, a base do canal de alta, 10,83, 10,51 é suporte. Mas a tendência é clara de alta, né, pessoal? Nem preciso. Esse canal daria para vir até de mais de trás aqui, tá? Então, espero ter ajudado vocês, certo? Deixa eu ir para a parte final aqui. Espero ter ajudado vocês nessa análise, nesse provento. Parabéns para quem está posicionado ou vai se posicionar. Lembrando, né, vamos voltar aqui para as informações. Eu estou na frente dela, mas eu leio para vocês, tá? Então, o dia 18 de maio é o dia que você tem que dormir com o ativo, tá? Porque dia 19 não vai mais fazer sentido você investir caso queira receber esses dividendos, porque será a data essa. Então, dia 18 é o último, tá? E até o dia 31 de maio você vai receber essa quantia na unit, tá? Ou essa quantia aqui na preferencial, tá? Essas quantias vocês estão vendo aqui. Beleza! Certo, pessoal? Fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!